E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode imprimir várias imagens em uma página utilizando o Word. Tá bom? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom galera, você abriu aqui o seu documento do Word e a gente precisa configurar a página aqui. Bom, primeiramente você vai clicar aqui em layout, tá bom? Clicando em layout vai ter essas opções aqui de imagem, orientação, tamanho. E aqui em imagem, você vai clicar na setinha e escolher aqui a espessura mínima, que é essa daqui, a terceira opção. Clicando aqui, você já tem a espessura das linhas guias aqui. Agora vamos clicar em orientação, clica na setinha de orientação e vamos escolher paisagem. Aqui em paisagem você tem essa régua aqui, onde tá marcado de marrom ou de cinza na verdade, você pode clicar nela. Olha só, a setinha vai ficar dupla, você clica e arrasta um pouquinho pra cima. Faça isso também na parte de baixo da folha. Clica e arrasta um pouquinho pra baixo. Pronto, temos a configuração da nossa folha. Agora você vai aqui em inserir. Vamos clicar aqui em imagem. Você vai pegar a imagem que você desejar. Eu vou colocar essa daqui. Dessa modelo. Vou clicar aqui em inserir. Ela automaticamente vai ficar nesse tamanho, só que ela tá muito grande. Você pode diminuir clicando nas extremidades da imagem aqui. Clica aqui nessa bolinha branca e diminui na proporção. Você pode clicar com o botão direito em cima dela e vamos clicar aqui em tamanho e proporção. Nas versões mais anteriores, você vai encontrar as versões anteriores do Windows, do Word. Você vai selecionar aqui em formatar a imagem e aqui dentro tem essa opção tamanho e posição. Clica aqui em tamanho, vai abrir essa caixinha aqui. E aqui você vai deixar marcado fixar taxa de proporção. Deixa marcado essas duas opções na verdade. E aqui você tem, clicando aqui em altura, você diminuindo a altura, ela vai diminuindo a proporção da imagem. Olha só, aqui na altura tá 17,4. Eu posso selecionar aqui e colocar uma altura, digamos que, 5. E eu vou dar um ok aqui. E ela vai diminuindo a proporção. Tá bom? Você pode apertar Ctrl Z pra voltar ao tamanho original. Clica com o botão direito novamente. Tamanho e posição. E você pode... Largura, olha só. Como tá marcado aqui, fixar taxa de proporção, eu vou clicar e selecionar aqui. Colocar largura 6. E vou dar um ok. E ele vai diminuir a proporção. Tá bom? Caso você não queira diminuir a proporção, você clica com o botão direito, tamanho e posição. E você desmarca a fixar taxa de proporção. E você coloca as dimensões que você quer. Beleza? Então, olha só. Copiou. Você já fez aqui o tamanho da sua imagem. Você vai clicar com o botão direito. Em cima da imagem. Copiar. Ela vai estar selecionada. Clica aqui fora. Nessa parte branca do documento. Pra ficar esse sinalzinho aqui piscando. Do lado da imagem. E agora você vai apertar Ctrl. Segura o Ctrl e aperta a tecla V. No seu teclado. E olha só. Ela vai duplicando a imagem. Olha só. Em toda a extensão da folha. Você pode imprimir várias folhas aqui. De acordo com a sua necessidade. Beleza? Bom, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Tchau. Tchau. Tchau.